O anjo tem vida, né? O anjo tem vida, né? O anjo tem vida, né? Levanta tua mão pro céu, porque enquanto tu levantou a mão pro céu, o anjo do Senhor segurou sobre as suas mãos, o rei e a célia, a amada da célia, o anjo do Senhor segurou sobre tua mão, e ele derram na vida, sobre tua vida, vou morrer, porque o diabo era que eu via sem fala, ele achou que chamou o tempo, mas Deus, essa louca não cedo, filha, o tempo é melhor, é minha, não vai morrer, mas vai ter vida. E a célia, a amada da célia, cadê você que vai adorar? Cadê você que vai adorar? Deus, aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, meu Deus! Meu Deus! E manda a mão pra você, você que crê, você que crê. Se tu não crê, pode ficar com a mão abaixada. Mas, então, crê, eu vou lançar uma palavra, que é vitória da parte do Senhor, aleluia! Onde o diabo o vento jogava uma frieza espiritual, enquanto você levanta pela mão ao céu, cuide a céu e a candorado, o meu Espírito Santo, me desce uma autoridade diferente sobre tua vida. Não pode, não pode, não pode, não pode, fecha a mão, fecha a mão, pega, 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 Oi, o Senhor, o Senhor, é vitória, val bitterness, o Senhor, é vitória, Aleluia! Lembrai-me-se, como nos falou, estábamos ainda nessa galeréia, dizendo, convém que o Filho do homem Seja entregue nas mãos de homens pecadores E seja crucificado E ao terceiro dia, ressuscite E lembrando-se das suas palavras Revoltando o sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze E a todos os demais E eram Maria, Madalena, Rejoane e Maria Mãe de Tiago E as outras que com elas estavam as que diziam Essas coisas aos apóstolos Aí eu achei interessante aqui Achei interessante, Pedro Porque a palavra do Senhor diz Que as suas palavras As suas palavras Lhes pareciam como Lhes barriam E não as creram Então eu imagino elas Chegaram a eles anunciando Ei, Jesus está perdido Glória Mas a palavra vai dizer que eles não creram naquele momento Olha aí Meu Deus Aí lá vai Pedro Pedro, porém Levantando-se, correu ao sepulcro E abaixando-se, viu? Só os lenços ali Postos E retirou-se Admirando o conhecido Meu Deus Aleluia Eu imagino o Pedro ouvindo Jesus é associador Eu imagino o Pedro Correndo ao sepulcro Chegar lá e não ver mais nada Eu imagino a reação do Pedro Aleluia Sabe quando você ganha aquele presente inesperado? Olha aí Deus O Senhor é fiel Sabe quando você nem está esperando O meu Deus E de repente você ganha aquele abraço Que você ganha o presente Aleluia Deus E você sombra aquele sorriso gostoso Do seu gosto Glória Aleluia Eu imagino a reação do Pedro Aleluia Ele olhando Vendo o seu público vazio Eu imagino o Pedro olhando o pódio E dizendo Não Realmente Eu sou o mestre E esse caminho Glória Aleluia Aleluia E nessa noite é motivo de você sorrir Nessa noite é motivo de você se alegrar Porque o mestre está vivo Olha pra seu homem que está do teu lado aí Vai Solta um sorriso pra ele Isso Faça esses negros lindos pra ele Diz pra ele Ei Diz Ei Ei O mestre está vivo Olha 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 Pega na mão dele Pega na mão dele Isso Falei O mestre está vivo O mestre está vivo Aleluia Espírito Santo Aleluia O mestre está vivo Olha Espírito Santo Aleluia 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 Permissão Vai virar vigília Aleluia 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 Não é hora que o culto terminar Mas o importante é o culto terminar Com Jesus Teram todo o culto Aleluia 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 Glória! 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 E como eu disse nessa tarde pra Jesus saindo do seu visto, acabei de sair do seu visto, falei Jesus, me esquentei demais, me vou me esquentar agora na tua presença. Oh, você tá achando que isso aqui é o quê? É calor humano É a glória, é o fogo de Deus É a graça de Deus É a presença do Deus E sabe o que Deus sagrado? É que tu não olhou com amor Tu não olhou o que tu ia deixar na tua casa Tu não olhou Ah, mas Não afeta Mas tu deixou tudo e veio pra casa Meu Deus é forte Eu vou contar isso pra você Eu vou contar isso pra você Por esses dias Tava eu, uma navada do carro Trocando as quatro rodas Na última roda Pra colocar o pé nevado Pra ajudar a proiar ali pra Prender Dois macaquinhos Tava eu de um lado ou na mão do outro Os dois macaquinhos viram Prensou o pé O pé ficou preso e sentou Já tava perto de um Tinha que tomar banho rápido e perto de um Falei, Jesus Tava uma dor Quem não sabia orar Quem não sabia Naquela hora Não morreu Naquela hora eu só olhei pro céu Eu falei, Jesus Salve meu pé Eu só olhei pro irmão Tava o irmãozinho aqui Tava a mãe dele Tava o irmão Falei, meu Deus Tira meu pé Daí você não vai quebrar Tirei o pé Cheio de dor Tudo inchado O teu sapato Estava inchado Vou ir no relógio Meu Deus Tudo bom Sabe o que que era isso? Era o diabo Aquele dia a gente tava indo pro congresso Tinha aquele irmãozinho Aquele irmão da igreja Foi um diabo com o empeci Colocando uma barriga Mas aquele que quer ir adorar Ele não olha pra nada não Sabe o que eu fiz? É o que que é? Olhei e falei O que? Vou tomar banhão Abriu para a roupa Não tinha calça Pô, Jesus Tinha uma calça Olha que a calça tava toda suja Tinha adorar no vale Fui, Jesus Vai, Jesus Coloquei a calça Penchada Sem tomar banho Fui pra casa do Senhor Não olhei pra nada Mas eu fui adorar Aleluia Não importa se tá de chulé Não importa se não tomou banho